O Internacional foi atrás de um novo nome agora, recentemente. Entrou em contato com o staff de Diego Pituca, 30 para 31 anos, ele faz 31 anos agora, dia 15 de julho, ou seja, 2, 3 dias mais para frente, Diego Pituca e Santos, que joga já há algum tempo no Caxiwa Antlers do Japão. O contrato dele está entrando na reta final, já está na reta final, estão nos últimos 6 meses. E ele já avisou os japoneses que não vai renovar o contrato. Então agora começou uma corrida de clubes e outros clubes brasileiros também entraram em contato, querendo assinar um pré-contrato com ele para assinar o vínculo com o jogador e dizer para os japoneses, olha, ou vocês liberam antecipado ou vocês vão perder o cara de graça, não vai ter nada para ninguém. Podemos fazer, podemos falar, tratar sobre o negócio? Eu preciso te informar que recentemente alguns clubes brasileiros foram e voltaram, ouviram do Caxiwa 4 milhões de dólares, 19 milhões e meio de reais aproximadamente, uns 20 milhões, que a multa dele tinha que ser paga inclusive à vista esse valor.